O meu amigo secreto é mais que um amigo. Eu nunca conheci um coração tão generoso, incapaz de deixar alguém na mão. E prestativo como ele, olha, nunca vi. E viajar, então. Melhor parceiro que você pode imaginar. Desde que eu me entendo por gente, viajei com ele no carnaval, nos feriados, nas festas de fim de ano, e tudo sempre organizadinho por ele. O meu amigo secreto é daqueles que espalha alegria, sabe? Contagiava todo mundo aonde chegava. Só que hoje ele não está aqui. Porque fui eu quem contagiei ele. Desculpa, pai. Desculpa. A pandemia não acabou. Cuidado com as confraternizações. Use máscara, evite aglomerações e cuide de quem você ama. Se for celebrar, não aglomere. Se for celebrar, não aglomere. A CIDADE NO BRASIL